mano ele vai ficar aham ah não gangorra velho não passar aposentos agora eu percebi quando os bonecos que eles moram eles são cogindo um monte de bolinha os boas morrem na sua atração quem que tá atrasando comigo aqui ah não é que tá todo mundo aqui até na verdade qual é quinto ano na hora que a gente puxou uma de folgaizada cu já entra no folgaizando já entrei já entrei o seu fim não é o fim só que ele não precisa música cria true jangaranda rai dan tananana eu nunca assisti um burro meu deus deus não lembra essa música já é ai que cara que a gente lança o mesmo mundo na hora exata tu viveu esperando o mesmo pulo na hora exata é o cara me empurrou no buraco voa 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 o cara me empurrou no buraco no teu buraco não falei não o cara me empurrou no buraco passei também passei mas que a rola passei dela vachada 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 e foi com Thiago Lemos eu fiquei segurando o cara era para ele passar em sexto ele passou em 33º passei em 35º né mano bolsonaro é crincha cai cedo vai cair calma aí Ju calma é o que mano tá cheio de marra mano não é bom tô no Vasco cara amo não odeia o time do Flamengo eu juro e o Vasco não o do Flamengo eu odeio mais ah não velho eu não gosto nem o time do Vasco porque não é notícia porque eu acho que eu não tenho libertadores não é só o que tem com Fred que eu roubo penalty na final contra o LDU foi o Goom já peguei um rabetão aí foi o Thiago Neves meu Deus foi o Thiago Neves que roubo penalty contra o LDU mano tu tá vendo o jogo do Vasco eu escutei o LDU é óbvio que é do Vasco de Vinheta eu não sei não é porque tipo eu tinha um ano é teu pai deve ter o meu pai ia para final só que ele tinha um bagulho da faculdade agora segunda o trabalho nome eu tô com simалистica 2 G говорят assim eu tinha um cara queושe que um jogou que ele tinha um jogador fina sy重ar que a gente tinha uma riqueza de Folha www óbvio queijos no jogo eu acho que ele tinha um jogo grande e compa a minha vida na Sporting espalhe que a gente tinha um jogador ou eu recebeu Vai pagar o Itaquera aí que a gente já fala comigo. É, a gente vai ganhar um patrocínio de 400 milhões pra colocar o nosso nome. É, isso da sua mãe. Patrocínio do Lula. Patrocínio do Lula. É pra colocar o nome de um patrocínio aí no estado e vamos pagar o nome. Caralho! A rola tá azul, velho. Isso é azul, velho. É rola do Smurf, garai. A linguiça anda azul, é rola do Smurf. Pera, ia pra C. Calma, tem uma linguiça no time azul, velho. É rola do Smurf. Spaco no Spaco. A, o aparante do Cluminense. A, C, D, E, F, G. H, I, J, K, F, G, F... A, C, D... o corinthes o corinthes contado calma ai então 1, 2 e 3 2 mundiais e 1 libertador sim mas não saiu meu cachorro corre de mim moleque o corinthes tem 2 mundiais e o dominante tem 1 sim faz chucas joa pandora me ama viado eu sei mano é que tu ta até lá bem ou não ta brincando mano não sei porque ela me odeia eu não faço nada eu não quero ver ela eu não faço nada cala a boca cachorra eu sou adotada cala a boca eu sou adotada cala a boca cachorra cala a boca ai é foda joa cala a boca cala a boca O cara não me derrubar não bem forte do velho ai já me derrubaram nesse mapa o querida me derrubou fiquei do lado com ele ah é verdade eu falei não me derrubam eu ainda to sonhando e essa estampa que eu tenho a loja essa cora velho eu começo a porro por 7k e nem uso 1, 2, 3, 2, 1, libera-se, depois cê pera-se, depois cê pera-se, depois cê pera-se Eu vou fuder com alguém, eu vou fuder com alguém, eu tenho Ai, quase eu caí Fudei com esse daqui, lutadorzinho arrombado Foi eu do vale Não, é outro cara, é outro cara Não, era eu do vale, ah não, é o Pedro aqui Aqui eu tô segurando ele Para aí, quase o cara Jotão, para ficar indo, eu fudei, para ficar indo Ai, eu fudei, eu vou te fuder com o Pedro, vai ser, eu não fudei Jotão, foi mal, eu não, eu não sabia que era o meu filho Pedrão, é o crime, Pedrão Eu não gosto do vale, né, velho, eu ia saber tudo Vai ser 3x0, união, mano, contra o banho Também acho, também acho Também acho Gang, 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 é só Gang, 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 respect the gang, for gang, gang Thiago, Thiago Ferrou, isso daqui não tem amor não Caraca, o Natal mandou o papo, falou sizinho Meu nome é Natal, hoje eu como o peru de Natal Porra, e a tua mãe embrulhada Caraca A mãe vem com, eu vou com um pau Ou quem quer passar, quem quer passar de prima Sega o Juzinho Sega o Juzinho, segue o Juzinho Juzinho sabe da escola Não, me segue, me segue aqui, eu sou pretinho Só que eu me taquei, né, passando Teve o Juzinho, teve o Juzinho Nunca que segue O Juzinho tá me tacando pra tentar adivinhar o caminho ainda Ele tá, ele tá pelo mundo Tem que se adiscar pelo bem da comunidade, velho O cara já achou, o cara, o cara já achou Meu Deus, velho O cara é muito cupido, ele morreu Ele morreu, ele morreu Ele morreu, o cara mostrou o caminho inteiro e conseguiu morrer Na moral Moleque, o cara mostrou o caminho inteiro e morreu ali na linha de chegada, velho Cara, quem é bom mesmo É muito cupincha, mano Eu sou cupincha Ai, agora é final, hein Ah, não, velho Tocarem esse final agora, mano Rei da montanha Qual final? Rei da montanha Rei da montanha Rei da montanha é mais chato que tem, velho Eu sempre chego na coroa e é raposo da coroa Eu também, eu nunca chego na coroa Eu já cheguei na coroa Eu já cheguei na coroa Vai ser muito chato, velho Se tu toma uma rolada na cara, tu não sobe mais Então, nunca, velho Ahhhhh Ahhhhh Tem que sentar no quê? Dovalo mais rolado Dovalo tem espelho E o Jojo? Nunca, nunca Nunca O Jojo concordou, hein É incrível porque você só gasta um jo Ai, cara, então eu vou bolada na cara Você só gasta um jo Por que vocês não gastam em Dovali? É Eu falei também e vocês só gastaram um jo E eu hein Ahn Tô falando igual o Cristiano Ou que nem o Dovali fica com os bichos Tipo, é que eu passo? Vai Dovali 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 P.A.S.P.S.E., P.A.S.E., S.E., P.A.S.E., P.A.R.S., P.A.S.E. Como chegou?